Bom Splitter, sejam bem-vindos ao Split Screen, eu sou o Ripa Reira e trago-vos a continuação de Batman da Telltale Series. Ora, no episódio anterior tivemos a investigar as causas que levaram então o pai de Bruce Wayne a envolver-se com a máfia, hoje estamos a tentar pelo menos a relembrar-nos, porque Bruce lembrou-se então que o pai foi assassinado não por um simples ladrão, mas sim algo premeditado. Ele foi até com o Falcone, vocês podem ver no episódio anterior, e o Falcone foi eliminado por uma polícia que estava possuída, tinha tomado qualquer coisa, injetada com qualquer coisa. Vamos continuar, porque o mistério está realmente importante continuar a adensar-se e está a ficar cada vez mais interessante. O Batman nem sequer entrou em cena, portanto vivemos só com o Sr. Bruce Wayne, diga-se de passagem está muito bem também neste jogo, portanto há aqui uma distinção entre Batman e Bruce Wayne, a Telltale está a explorar muito bem as duas vertentes, portanto, de famosa personagem. já está, no episódio anterior acabámos então aqui na Batcave, depois temos de tal, exatamente, ela foi injetada com qualquer coisa, simila com a NERV que eu encontrei com a dox. O que acontece? O que acontece? A não ser que fosse o Judge Dredd, a não ser que fosse o Judge Dredd, a não ser que fosse o Judge Dredd, o Jardim de Alconi, o Judge Dredd, o Judge Dredd, o Judge Dredd não está envolvido, o Judge Dredd, o Judge Dredd que não está envolvido? Ok, então temos de investigar é? Então a gente do the Dox foram pipitados com os químicos base, a reação foi travada, e está descontrolada. Ok, impulso básico e ela viu que ele era então um assassino, estava na cama, matou-o. Como uma droga possivelmente tenha em mente? Lançar com suas guerras é uma coisa, mas drogando outros para lutar por você. Como eu sei, Montoya ainda é um caso isolado. Seus drones estão em posição de triangulizar o local de Cobblepot. Posso escolher-te a ti, puxar por uma ponta. Estão nós a controlar isto, é? Ok. Mais um puzzlezinho novo. Vamos lá. Vamos lá. Estão mais fracos ali, cara. Vem, não está bem. Só tens a dizer isso? Agora é tu. Aqui? Ah. A triangulação é aqui então? Não. O que é? O que é? Vamos lá. Vamos lá então. Mr. Batman. Skyland Club. Portanto, foi aqui que triangularmos as chamadas. Vamos ver se temos a ação. Ainda não tivemos este episódio. Primeira vez que Batman está aqui. Vamos lá começar a a ação. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que haverá mais aqui. Um homem provavelmente teve milhões em seu subterrâneo. Se o Falcone encontrará, eu te ajudei. Ele me matará. Eu nunca quero fazer nada de nada. Nunca... De novo. Então não foram eles. Não estão à toa. Vamos lá. Vamos lá em minar nos equipos todos. Vou ser rápido com os Quick Time Vivint. Se não, não consegui passar isto. As são as opções. Eu não sei! Por favor, você pode me ajudar. Deixe-o ir. Oh, oh. É hora. Você matou um crime, boss. Você esperaria uma palavra de obrigado de Gotham's No. 1 vigilante. Não se preocupe, ou passe sua gratidão para aqueles que fizeram isso. Eu disse, deixe-o ir. Isso parece ser uma ordem. Eu vou destruir ele. Agora, agora, tenha um pouco respeito para o bat. Eu acho que ele te desestima. Isso é sobre Falcone? Nós todos vimos como você se sentiu sobre Falcone. Ele põe em um punk na televisão. Se você realmente era o defensor dessa cidade, você teria acabado o trabalho mesmo. Admito, Falcone. 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 Catwoman. O que você quer com ela? Nós tivemos um negócio. Ela não fez nada. Então, desculpe que isso não funcionou, mãe. Eu vou ficar muito, mas eu ainda tenho uma Catwoman. Oh, o que é a sua nome? Selina. Sim! Oh, uma bonita nome. Você tem ela. Vai começar a levar. Ops. Vamos lá. As grandes minhas leis muito rápido. Você vai ter que tentar melhor do que eu. Ops. 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 Apreço. Muito fixe. Quintime. Eventos bem pergaditos. Alfred. Traga a Selina, Kyle. Eu vou encontrar ela de logo. Vamos lá. Se você quer encontrar a Selina, nós temos que ir salvá-la. Catwoman. Sem capes. Não tem que ir à paisana, né? Não tem que ir à paisana, né? Ops. 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 Vamos lá então, vou segurar isto Jenny Krasch, o que eu já vi, Jenny Cash A Tender É pois A Tender, vou perguntar pela Celine Parece que você entrou no errado bar Você conhece a Celine e Kyle? Há homens depois dela Uh-huh, quando não há? Para o ponto Ei, não sei o que eu conheço? É você, eu sabia Os policiais levam todas as suas roupas Você está tentando se assustar? Claro, você não é realmente o tipo de assustador É bom te conhecer Frank Sim É engraçado ver você aqui Tem muita coisa na biblioteca Toda outra coisa, conhecendo o cara na vida real Você é mais curto do que eu pensava Deixe ele alone, Frank O cara está tentando beber uma bebida Você parece que não se importou a empresa Ou seja Ou seja Selina, preciso te dizer algo importante É melhor ser uma desculpa Você era capaz de cuidar do nosso Muitos problemas Você era capaz de cuidar do nosso Em vez de você só o pôr Você se assustou É por isso que eu estou aqui Você está em perigão Eu tive os cachorros na minha cabeça O cara que você escolheu O cara que você escolheu O nome é Oswald Cobblebot Nunca ouviu Ele vai para o pênguín Pênguín? Pênguín? Pênguín não pode tomar nos dois E eu não vou para onde Claro que você conhece algo sobre ele Eu só conheço ele Eu sei que ele nunca ouviu Ele é um problema Ele é um problema no fundo Ele é mais perigoso do que você acha Eu posso tomar ele Eu aprecio a confiança em um homem Mas não a estupidez A pergunta é Por que Gotham? Por que agora? Como? Não é como ele está Para os syndicatos de crime Por que deixe isso? Oswald quer Falcone Out of the picture Parece que ele sucesso Então o que? Ele quer tomar seu lugar? Talvez Para começar Bem, eu não estou ficando aqui Para descobrir Oswald O pênguín O pênguín vai para o que não sabe o que Na cidade Você não pode deixar Uma boa razão não estar aqui Quando ele faz Você quer ficar? Essa é a sua escolha Qualquer que o pênguín está planejando As pessoas inocentes vão acabar na linha de fogo Inocentes Não eu Bruce Sweetie A coisa da noite É realmente adorável Mas o que o Harvey diria? Os dois de nós Estão trabalhando juntos? Depois disso Não Eu não sou realmente Não sou uma garota Não sou uma garota Não sou uma garota Harvey sabe isso Deixar o Harvey Deixar o Harvey A menos ele sabe A mais ele vai ser Eu tenho certeza Que sua segurança é sua preocupação Você e eu Não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A menos ele vai ser Ela, você está fazendo Que sua segurança Não é uma garota Não é isso? Não é isso? O que é isso? Nós estamos aqui para ela. Se você importa a sua própria pele, você vai sair do diabo! Eeeh, se vê. Está se levantando de vez. Oi? Com árabes. E aí? Está se levantando de vez. Ui? Com árabes. Não vem! Não está mais fina. Não. Ui! Não. 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 Chega Não Acho que eles queriam mais Então vamos dar a eles isto é porque aqui me morre Ok, acho que consegui fazer todas Temos que apanhar alguma pista antes de ganhar a polícia, claro Cá está, uma cena de pancadaria, estou a ver Muitas das vezes o jogo consegue brilhar mesmo sem o Batman Porque o Bruce Wayne é uma personagem que merece também ser explorada Ok, seu lado mais humano Quase, chegue o alíway Você viu nada? Negativo, vamos ver o outro lado Estás sejam 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 Sim, estamos sejam sejam Vamos sair daqui Vamos sair daqui Aqui caso Eu vou pegar as pétalas, você vai pegar o alíway Ok, vai na tampa Sim ou não, você vai me ajudar a parar o Penguin? Vou dizer talvez, mas apenas porque ele está tentando me matar Você vai dizer sim Sim Você não deveria me confiar, sabe? Alfredo, estou lançando os conteúdos de um smartphone para o computador Veja para ver se há alguma coisa no celular que podemos usar Tem trazem-nos com o telemóvel? Olá Está tudo bem? Há alguns caras de policiais convencendo no seu local Está bem, o computador ainda não encontrou nada Bruce, há um número de mensagens aqui Tudo de Mayor Hill Mayor Hill? O último voicemail é o seu Escute isto Eu lhe dei tudo o que tenho no Wayne Eu tenho mantido o meu lado do contrário E eu espero que você faça o mesmo Isso é muito perigoso O que eles estão falando Não parece bem O que eles estão falando, não parece bom Hill está me arrumando O Penguin vai me dar um O Penguin vai me dar um Se o Hill está falando com o Penguin Ele deve saber algo É hora que eu peguei ele Eu concordo O Mayor deve ter respostas Mas, se eu posso oferecer uma palavra de advogado As pessoas olhem o Batman Depois de como você lidar com o Falcone Terrorizar o Mayor Poder dançar essa boa vontade Depois de novo Os métodos do Batman Certamente iriam ele falar imediatamente Bruce teriam que depender Do que ele vai agarrar Para lutar o Hill Lopes Agora estou a ser um bocadinho Vamos com o Batman Ou com o Batman Se calhar vamos com o Batman O que é que ele faz? O que é que acontece? Não me dá um preview Vamos com o Batman É o surebat Ok Vamos que fizemos a escolha cega Já estamos a envolver demasiado O Bruce Wayne Aqui estão Estão a esperar com o Batman Estão a esperar com o Batman Ainda dá tempo neste episódio Ainda dá tempo neste episódio City Hall 7 e 11 da noite Hum Ahem O Batman tem a confiança do público depois de tomar o Falcone. Não tenta não tirar ele por ir para cima da Hill. Não se preocupe, Alfred. Eu sou uma liga, quando eu preciso. A cidade me agradecerá depois se Hill me diz o plano de Penguins. a reelección e o seu trabalho, adiós! Você melhor estar aqui nos próximos 15 minutos, ou seja, eu estou cortando o dedo! Quem está lá? Debra! 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 Você é você? Estou esperando alguém? Talvez o pênis? Vamos assistir, olha isso! O que você está fazendo aqui? Você sabe quem é o pênis? Então, eu ouvi ele. Então, o que? Eu não tenho nada a ver com aquele alívio. Você me ouve? Você acha que as pessoas ainda votam por você quando você não tem os olhos? Eu lhe dei tudo o que eu tenho, Wayne. Eu mantivei o meu endo do contrato, e eu espero que você faça o mesmo. Wayne, é o problema real. Ele é o que você deveria ser depois. Cada fibra de seu ser construída em suas vidas, seu status, sua fortuna. Você realmente acredita nisso? Eu assisti à primeira vez as atrocidades da sua família. E ele é o que profitou. E? Foi? E na associação, realmente. Segurança! Pegue-se, maldito! Segurança! Estou sendo assustado! Não! Não! Não me matem! Eu não fiz nada errado! Por que eu vim para você? Porque eu sabia sobre Arkham Asylum. E o que foi feito com essas pessoas. O Penguin quer o que aconteceu com a mãe dele. Thomas Wayne enviou ela para Arkham. Com quem sabe quantos outros inocentes. Não. 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 Você pode contar a sua história com a polícia. Veja o que eles pensam sobre isso. Se eu não tivesse dado o Penguin o que ele queria, ele estaria no debate hoje. Eu não fiz isso por mim mesmo. Eu estou procurando Gotham. E aí? 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 Eu ouvi tudo, professor Bruce. O que ele disse sobre o seu pai, deve ser difícil de se processar. Eu preciso saber o que aconteceu com Arkham Asylum. E aí? Eu sou tão frustrado como você. O Hill parece que acha que ele está seguro, mas o Penguin ainda está fora. neste caso. O Mayor está envolvido também. Pelo menos associado com a Black Cop. E aí pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Digam... Oi? Temos aqui qualquer coisa para entrar a ger ainda? Digam nos comentários o que acharam. Eu vou-vos deixar aqui com estes momentos finais, tal como fiz ontem. E... vemo-vos então no próximo episódio. Um grande abraço. Obrigado, Alfred. Mas... ... 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